Yeah 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 Ganda beat, ganda beat, mano Chubby Isso é isso é isso, dá no escape Peds fucking records, mano MP Chubby killing love 2020, dizer acontecer, huh? You get it? Peds, aumenta aí um pouco o som, manjo Aumenta aí, exato, exato, tá de belo, tá de belo assim Huh, huh, ora, huh, yeah Pés solto, tubarão, morde o pescoço De onde eu venho até o fininho fica grosso Faço de tudo pra não parar no calaboço Os dois haters são waves, põe-os no bolso Da forma como estás, vê-se que as bolo Enquanto te preparas, Mario, já estou pronto Como o irmão disse, vai em frente, será tudo nosso Eu acho que estou muito à frente no teletransporto Essa novela, Nova Fela, dá-me muito sono Pior que bitches e nanucas, vem com muito couro E só desprezo a falsidade, malícia e ignoro Pois eu trabalho, dou nas vistas e vejo o incomodo Preto o culpado e vou com força, chamem-me de danos C2 e mama para perdoar os meus pecados Já fio em muito, fui ferido, não existem santos Pelo contrário, feito sérios, por isso o espanto Shit, gente mais falsa do que o note, eu rasgo Atrás de nota para os meus filhos, música é o meu cargo Não quero o meu passado para os meus filhos, isso é um facto Riscos e planos, banhada, vida em cima de cacos Peranta verdade, fake niggas, saltam como sapo Nessa reta, solo cansado, carrego o meu fardo Quando der merda, assumo os erros, não busca culpados Quando der merda, arranja soluções e não culpados Vida louca, já todos passamos por um bocado Pois os meus reconheço até, de olhos vendados Os mais cruéis, gente boa, até os veteranos Há quem fica, há quem vai, muitos estão parados Seleciono quem faz falta, diminuo o meu cerco Vês a realidade, fojo dela, no fundo é cego Antes de te ensinar, meu mano, eu tive de aprender Morrer é fácil, niggas, difícil foi sempre viver Mano Chabi, ganda beat, Beds Records Danos K, 2C35, niggas, AK 2020 Putana Pull it down this nigga Yeah Brr Brrr Transcrição e Legendas por Quintena Coelho